Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E vejam só, fabricante de caixa eletrônico de Bitcoin encerra serviço de nuvem Após comprometimento de carteiras de usuários Então o cara vai lá, eu sei que aqui em São Paulo tem na Avenida Paulista Em vários outros lugares esse negócio aí de caixa de Bitcoin O cara vai lá comprar Bitcoin e acaba tendo as suas chaves vazadas Acaba tendo o seu dinheiro perdido Realmente muito triste isso Então a General Bytes, fabricante de caixas eletrônicos de Bitcoin Encerrou seus serviços em nuvem depois de descobrir uma vulnerabilidade de segurança Que permitia ao invasor acessar suas carteiras quentes dos usuários Para obter informações confidenciais como senhas e chaves privadas A empresa sediada em Praga vendeu mais de 15 mil caixas eletrônicos de Bitcoin Que atendem a usuários de 149 países no mundo todo E de acordo com o seu site oficial Isso, de acordo com o site oficial Em um boletim divulgado ainda no dia 18 O fabricante do caixa emitiu um aviso explicando que um hacker conseguiu Carregar e executar remotamente um aplicativo Java Por meio da interface serviço mestre em seus terminais Com o objetivo de roubar informações dos usuários E movimentar fundos de carteiras quentes de criptomoedas Bom, daí tem a declaração oficial deles aqui e tal O que os hackers têm capacidade O que eles estão fazendo aí para tentar resolver e tudo mais Só que a grande verdade, Bitcoin, criptomoeda É na sua carteira Não é para deixar em caixa eletrônica de Bitcoin Não é para usar carteira quente Não é para usar corretora Você vai deixar na sua carteira E eu digo isso por experiência própria Eu já tive, inclusive, uma conta de corretora Hackeada Já faz um certo tempo, né E tem outro ponto, né Você não deixa Você não... Se possível, não usa Essas carteiras de navegador Essas carteiras que você Gera o código dela Ou a frase de segurança Na sua tela do computador O ideal é você ter essas carteiras De acesso físico Como, por exemplo, tem na CryptoBR Que você consegue gerar No display do próprio dispositivo Esse site aqui é da CryptoBR Daí, você, por exemplo Adquire uma Trezor dessa Uma Ledger Ou qualquer carteira que está aqui, cara As palavras de segurança Vão aparecer na tela Do dispositivo E não no seu computador Porque se tem um vírus aí Capturando a tela do seu computador Ou que vasculhe o seu computador Em busca de combinações De palavras de acesso e segurança No fim das contas Você vai perder o seu dinheiro Tá? Eu tive uma conta de corretora Que foi perdida O meu amigo O Rodrigo Do canal Grana no Bolso A carteira dele foi roubada E olha que ele só colocou na tela Uma vez As palavras de segurança Que foi pra ele imprimir Né? Isso daí E de alguma maneira O hacker capturou Ali as palavras E roubaram A grana dele Então O negócio É carteira Não na corretora E melhor ainda Uma carteira De acesso Físico Eu entendo Que esses bichinhos aqui São caros pra caramba Eu entendo Eu sei que 1.600 reais É dinheiro demais Que 499 É dinheiro demais Olha isso daqui 999 reais 2.800 reais É claro que isso daqui É caro Claro que isso daqui É caro Mas a gente tem que pensar Pelo seguinte E se de repente O bitcoin valoriza Pra caramba Aquelas criptomoedas Que você tem Começam a valorizar Bastante E daí Você perde tudo Né? Eu não sei Você tem que colocar Na balança O que você acha melhor E eu não quero Ditar a regra E falar aqui Que eu sou o bonzão O dono na verdade Mas A gente tem que entender O que é mais seguro O que não é E o risco Que estamos correndo Ah, mas eu opero Marcos Eu faço trade Eu sou trader Você é trader Você é trader Então você vai deixar Um pedaço da sua banca Se você tem mil reais Você não opera Todo dia Com mil reais Você vai operar Com ordens de 20 50 reais No máximo Então você vai deixar Uma parte Calcula aí 2, 3, 4, 5 Ordens No máximo Que você abre No dia Aliás Deixa abertas Em simultâneo E você deixa Uma banca Equivalente É isso Se você precisar De mais banca Você manda Entende? Ah, vou passar O fim de semana Se operar Tira da corretora E manda Para a carteira Essa é a lógica Não faz besteira Tá bom? Então é isso Muito obrigado E até mais Tchau Tchau